Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar algo muito importante, pessoal. Como receber em dólar? Será que dá pra receber dólar na renda fixa, mais conservadora, de forma mais segura e receber em dólar? Porque a gente sabe que o dólar é uma moeda muito forte. Todo mundo quer receber dividendo em dólar e tem uma forma que é mais tranquila pra você na renda fixa. Eu vim falar tudo nesse vídeo pra você ficar tranquilo e tranquila, tá certo? Pessoal, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento nos Estados Unidos onde a taxa de juros americana está alta, tá legal? Então o que acontece? Muitas pessoas têm investido na renda fixa porque os juros estão altos e você consegue ganhar em dólar de uma forma mais segura. de uma forma onde você tem o quê? Não se arrisque tanto e que você tenha rendimento, que você possa fazer dinheiro. Como, Carol? Essa é uma pergunta. Pessoal, primeiro de tudo, antes de eu falar, está na hora de investir no exterior. Faça isso imediatamente. Quanto você tem na carteira de dólar? Quase 25%. Por quê? Antes de eu falar como você pode fazer isso e investir na renda fixa lá nos Estados Unidos. Turma, você se protege do risco fiscal, risco político que a gente tem aqui no Brasil, muito maior. Você protege o seu patrimônio, tá certo? Aconteceu algo no Brasil. Carol, eu só tenho real. E aí? Carol, prenderam o meu dinheiro no Brasil. Você tem que ter dólar, tá gente? Então, isso aconteceu na Rússia. A gente viu isso acontecer. Não é nada que nunca aconteceu. Então, turma, comece a investir no exterior. Fora que você vai investir nas gigantes. Tem gigantes empresas lá. Gigantes ativos. Pra você ganhar dividendo em dólar. Então, faça isso, mas é imediatamente. Precisa de muita grana, Carol? Não. É pra milionário? Não. Tem gente que investe com dólar. Eu vou falar aqui por onde eu invisto também, que isso é muito importante. Pra não errar. Porque é o seguinte, Renanzinho. Tem gente, amigos, colegas, que estão abrindo conta em lugares que não são confiáveis e estão perdendo dinheiro. Então, tome muito cuidado. Eu vou colocar aqui a minha, né? A minha conta global que é de extrema confiança. Pra você investir e pra você deixar o seu dólar ali. Tá legal, turma? Agora, como é que você investe na renda fixa, Carol? Eu não sei. Não tem problema nenhum, meu amor. Por quê? Tem muita gente que não sabe. Tá tudo certo. Lá fora a gente tem ETFs. O que é ETF, pessoal? Pra ficar de uma forma mais simples. É uma cesta, uma espécie de cesta. Tá legal? Onde você tem ativos, diferentes ativos que você pode investir. E esses ETFs, eles replicam algum índice. Então, por exemplo, a gente tem um ETF lá fora. Um ETF que replica o quê? O índice SP500. Que é o índice das 500 maiores empresas que a gente tem americanas. Então, esse ETF, ele acompanha a rentabilidade desse índice. Tá certo? Então, lá fora a gente tem os ETFs aí, por exemplo. Que são cestas cheias de ações. Mas tem alguém cuidando pra você. Tem um gestor. Por isso que muitas pessoas preferem investir em ETF. Lá fora você ganha dividendos. Em dólar. Porque às vezes a pessoa, ela não sabe ainda. Carol, eu tenho um pouco de dificuldade de avaliar as empresas. Avaliar tudo. Posso investir em ETF? Muita gente começa por ETF, tá gente? Eu, inclusive, comecei por ETF. Tenho ali uma diversificação de carteira hoje. Mas não tem problema nenhum. Tem ETFs muito bons. Aqui, a gente fala... Pra vocês terem ideia, foi criado na década de 1980. E o ETF é muito famoso em outros países. A gente vê ETF em vários países. Agora, lá a gente consegue encontrar esses fundos. Porque ETF nada mais é do que um fundo. Onde tem um gestor que cuida pra você. De diversos ativos. Tem vários ETFs. Tá legal? Tem ETF de Cannabis. Tem ETF de empresas de tecnologia. Tem ETFs de empresas que pagaram aí dividendos crescentes nos últimos 25 anos. E tem os ETFs de renda fixa. Que é o que a gente vai falar agora. Pra você receber dólar. De uma maneira mais segura e mais conservadora. Tá legal, pessoal? Agora, quais são as vantagens? Carol, mas por quê? Quais são as vantagens dos ETFs? A gente trouxe aqui. Um dos principais atributos, tá gente? É que você está investindo em diversos ativos. Porque aquela cesta tem diversos ativos. Você não está investindo em um só. Então, isso é algo muito positivo. Tá legal? Você não está investindo, por exemplo, só em uma ação. Né? Então, ele pode ser integrado à sua carteira. Junto com outros ativos. Carol, eu posso ter ações? Eu posso ter ETF junto? Pode. Tem gente que investe em ETF e ações. É o meu caso, por exemplo. Tá, turma? E o investidor consegue, então, ter aí uma diversificação mesmo com um único produto. Isso é muito importante. A gestão é passiva. Tá legal, turma? Ou seja, a organização, ela é aí feita sempre adequada para trazer um resultado igual ou maior que o índice que é usado. Então, o gestor vai buscar o quê? Ou uma rentabilidade que fale, opa, que consiga acompanhar o índice, como a gente tem aqui o Ibovespa, por exemplo, no Brasil, das ações, ou maior. Ou ele vai falar, não, eu quero buscar mais rentabilidade, porque tem um gestor ali, tem o cabeça, né, Renan? Tem o chefão que sabe bastante. Normalmente sabe bastante. Outra coisa, a gente tem a acessibilidade. Tá legal, pessoal? Você pode negociar seus títulos quando e onde você quiser, né, ali no horário da bolsa americana, do funcionamento, tá legal? Pelo Home Broker. É uma plataforma, tem que ser simples, tem que ser, hoje em dia, né, um português que ajuda muito o brasileiro, e você vai lá e negocia, você pode fazer isso com um celular, com um tablet, enfim. Tá bom, turma? Tá fácil, tá muito mais simples e seguro de investir diretamente lá no exterior, que é o que eu faço, tá bom? Então, a transparência, né, gente? Todas as informações são passadas para o investidor, que é um direito nosso, né, Renan? Nós temos que ter transparência. A gente, para investir, tem que ter informação. E você tem que estar sempre por dentro. E outro ponto, pessoal, é a liquidez. Por quê? Quando a gente compra um ativo, o que é liquidez? A gente quer que tenha gente ali para comprar. Porque não adianta eu comprar um ativo e falar, pô, quero vender, mas não tem ninguém para comprar. Não vale a pena. Então, a liquidez dos ETFs são grandes, tem liquidez. Então, isso é muito importante, tá? Agora, vamos falar das vantagens, que é importante, do ETF de renda fixa, que a gente está falando lá no exterior, tá certo, gente? O único ETF de renda fixa pode investir em centenas, milhares de Bounds, que são o que? Títulos do Tesouro. A gente tem o Tesouro, por exemplo, o Tesouro Direto aqui no Brasil, a gente pode investir em títulos públicos. E lá, nós também estamos fazendo isso através dos ETFs de renda fixa. Ou seja, é seguro. Por quê? Porque tem o governo americano por trás, o governo é o último a quebrar. Então, se o governo quebrar, quebrou tudo. Então, a gente tem milhares de Bounds, milhares de títulos públicos, tá certo? São protegidos pelo governo. E você tem um ETF, pode ser um Bound para daqui 20 anos, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Isso é uma vantagem dos ETFs de renda fixa. Outro ponto que eu falei, e fica muito claro, é a questão da diversificação do seu portfólio. Lá fora, em renda fixa internacional. Tem que ter, é importante, tá, gente? E o que está acontecendo agora, a questão que eu falei. Caramba, por que tem gente investindo em ETF de renda fixa? O pessoal é bobo? Os investidores? Não! Por quê? Bota essa notícia para mim na tela, Renanzinho. Veja lá. Banco Central dos Estados Unidos mantém taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,1% ao ano. Ou seja, turma, vem cá. Tá com juros altos. O pessoal fala, ah, então é o seguinte, eu vou investir no ETF de renda fixa, porque eu vou ganhar, os juros estão altos e eu corro menos risco. E é o que muita gente está fazendo. Aumentou muito o investimento em ETF de renda fixa. Tá bom, turma? Outro ponto, o preço do dólar. Põe esse gráfico para mim na tela, Renanzinho, olha lá. Veja, o que a gente vê? Real, perde muito valor. Perdeu muito valor desde a criação, né? E vem se desvalorizando aí frente ao dólar. Tá legal, pessoal? Então, volta para cá. Dólar é dólar. Coloca essa frase. Dólar é dólar. Não adianta a economia dos Estados Unidos. É mais forte. É uma economia. Não dá para apostar contra os Estados Unidos. E dólar é dólar. Você vai, dólar é assim, em qualquer lugar. Tá, né, Renan? É o padrão mundial. É o padrão mundial. Então, gente, não tem dólar na carteira hoje. Para mim, faça isso imediatamente. Tá, gente? Outro ponto. O que eu resolvi fazer? Claro que eu sempre vou te ajudar. Eu sempre vou trazer aqui. Até aqui ficou claro para vocês, turma? Então, eu trouxe alguns ETFs de renda fixa para uma análise. Tá legal? Para você, não é para você vir aqui também. Ah, não, legal, pessoal. Vem aqui ver todos os ETFs e tal. Não. É para você vir aqui e ir estudar. Tá legal? Você vai pegar o seu tempo e vai começar a estudar também. Tá bom, turma? Tem que estudar investimento do exterior. Por que eu estou te falando isso e por que é importante antes de mais aula? Nós temos alguns tipos de ETFs de renda fixa. A cestinha que eu contei para você lá no começo do vídeo. Tá certo? Que é um fundo. O fundo, a gente tem um que é um fundo de dívida pública. Tá legal? Esses ETFs, eles têm títulos somente, né? Somente têm no ETF títulos de dívida pública. De dívidas do governo. Tá legal? Existe esse ETF ali. Que são títulos de dívida do governo federal americano e de governos municipais. E ainda podem focar em prazos diferentes. Por quê? Esse ETF tem bounds, né? Que são de curto prazo. Tá certo? Tem até papéis de dívida pública governamental de mais de 10 anos. E aí nós temos os corporate bounds. Qual a diferença? Esses corporate bounds são ETFs que focam em o seu portfólio em dívidas de empresas. Tá legal? Não é título público. E aí, são papéis de dívidas de empresas que têm ali dívidas de um setor específico, por exemplo. Setor de tecnologia, por exemplo, ou de uma geografia específica. Pode ser ali papéis de dívidas de empresas, por exemplo, que são na Europa. Tem gente que quer investir em ETF, que renda fixa, que investe, por exemplo, em dívidas de empresas europeias. Tá legal? Turma, isso é importante saber. Agora, como eu faço, Carol, pra investir? Como eu faço pra ter uma carteira, uma conta global segura, pra eu investir no exterior, pra eu começar, eu quero começar a investir no exterior, eu quero começar a ganhar dívidas em dólar com pouca grana e de uma maneira fácil, simples e segura? Pessoal, a conta que eu uso é a Nômade. É a conta global. Tá legal? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá aqui. É só você clicar aqui, você vai usar o cupom riqueza, tá bom, turma? Use esse cupom riqueza na hora de abrir sua conta. Por quê? Você pode ganhar até 20 dólares aí de cashback fazendo a sua primeira operação de câmbio. Ou seja, tá aqui na descrição, eu uso a Nômade, é de confiança, tá certo? Seu dinheiro tá protegido e use o cupom riqueza. Já vai aí, já abre a tua conta, já começa imediatamente a investir no exterior. E, aproveitando, eu fui pros Estados Unidos e utilizei um cartão, tem um cartão da Nômade, que aceita em mais de 180 países. Você vai, inclusive, pagar muito menos taxas, tá legal? Eu fui pra Grécia recentemente, né, Renanzinho, aproveitei lá, gastei uma graninha, mas valeu a pena. Gastei como? Em dólar, né, queridinho? Coloquei dólar ali no meu cartão e fui lá e utilizei na Grécia em vários estabelecimentos, fiz até umas comprinhas lá, poucas, e saiu bem mais barato com o cartão deles. Turma, isso tem que ver por quê? Aqui no exterior, aqui no Brasil, os cartões, se você utilizar, turma, você vai pagar a taxa bem maior, tá? Saiba disso, que as taxas de cartão de crédito, pra usar lá fora, são muito maiores. Então, larga de ser preguiçoso, preguiçosa, vai lá, já abre a tua conta na Nômade, já pega esse cartão pra você usar. Pô, vou viajar, maravilha, você usa lá, em dólar ele vai pagar muito menos. Agora, passo a passo, Carol, eu quero abrir minha conta, eu não sei, o que eu faço? Então, nós vamos ensinar aqui pra você. Primeiro passo, você vai abrir a conta no link que eu te coloquei aqui, que tá na descrição. Deixa claro aqui, Renanzinho, por favor. Vai utilizar o cupom riqueza, se você não é bom, vai ganhar até 20 dólares aí de cashback, certo? Segundo, sua conta Brasil. Carol, eu tenho conta aqui na Corretora Brasil, você faz um TED, você faz um PIX pra conta Nômade, que é uma conta que tem em uma agência, que também tem o número de conta corrente, e é só colocar os seus dados certinho e pronto. Abriu a conta, não é aquela burocracia toda, tá bom, turma? Terceiro, feito isso, o que que acontece? Chegou em real, porque a gente fez uma transferência aqui, Brasil, em real pra lá. Então, você vai fazer o câmbio, tá certo? Para virar dólar. E qual é uma vantagem importante? A plataforma é fácil pra você investir, e a plataforma é toda em português. Isso aí facilita muito, tá bom, pessoal? Você aí, meu amor, às vezes fala, poxa, Carol, eu tenho dificuldade em inglês? Não, é todo em português, certo? E além disso, tá, pessoal, pra você saber quando você vai abrir sua conta global na Nômade, a taxa de abertura não tem, e mensal de manutenção também não tem, tá legal? Outro detalhe, você pode investir taxa zero, isso é muito importante pro iniciante principalmente, taxa zero de coitagem, e você investe a partir de um, um dólar em ação, ETFs, REITs, etc. Então, não é uma desculpa. Carol, eu não vou investir no exterior porque é pra milionário. Não, meu amor, você investe com um dólar, cinco dólares, dez dólares, e começa, vai começar. A minha carteira no exterior rendeu muito mais que aqui no Brasil. Até me arrependo de não ter começado antes. Então, Tornal, aqui o que eu tô te falando é pro seu bem, é pra que você tenha dinheiro, é pra que você tenha dólar. E dólar é maravilhoso, dólar é dólar, tá certo? Agora, lá na Nômade, você tem uma conta global, você tem a conta, parte, investimento, tá certo? Que é onde você vai colocar o seu dólar global, vou começar a investir. E você tem a parte da conta corrente, que é onde você vai colocar dólar. Por exemplo, eu vou viajar, põe dólar ali, vou usar meu cartãozinho Nômade, você tem o dólar na sua conta corrente, tá certo? Pra você que tá na conta investimento, tá gente? Pra você fazer o câmbio pra essa conta investimento, você vai pagar um IOF especial de 0,38%. IOF muito mais barato, tá certo? Eu uso a Nômade, eu confio, sei, tenho dinheiro lá, e confio pra você ganhar muito mais dinheiro em dólar. E começar 2024, Renan? Dolarizado. Dolarizado, protegendo o patrimônio. Fica a pergunta, você prefere 100 reais ou 100 dólares? 100 dólares, isso aí, se a pessoa responder errado, eu vou pegar pro pé à noite. Então fica aí, fica aí a pergunta. Então turma, eu sempre falo pra vocês, invista no exterior, invista no Brasil, invista no seu dinheiro. E diversifica essa carteira. Se você aí quer saber mais informações sobre o exterior, esse canal é seu, não é meu, é pra você. Coloca aqui embaixo, eu já invisto no exterior. Carol, eu tô começando. Carol, eu quero mais informações. Quero entender melhor como investir no exterior. Comenta aqui suas dúvidas. Vem aqui, comenta suas dúvidas e antes de sair do vídeo, dá aquele like, like esperto. Vamos divulgar esse vídeo e vamos ganhar dinheiro em dólar. Como ganhar dinheiro em dólar, eu já te ensinei aqui. De uma forma mais simples, mais fácil, mais segura. E aproveita esse momento. Aproveita. Tá certo, pessoal? Eu sempre falo. Aliás, antes de tudo, Renan, ótimas festas, turma. Um excelente Natal. Você foi bonzinho, Papai Noel vem. Aproveita a sua família, tá certo? Aproveita esse momento. Um feliz ano novo. Que o seu ano de 2024 seja excelente de muita prosperidade. Tá certo, meus amores? Quem investe no futuro agradece. 2024 tá aí. Já é pra começar a investir há muito tempo. Continue investindo. Um beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.